Este é um dos mais importantes canais de navegação do mundo, sendo fundamental para os transportes inclusive dos Estados Unidos. O canal do Panamá é uma via navegável artificial de 82 quilômetros, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico e divide a América do Norte e América do Sul. É um dos maiores e mais difíceis projetos de engenharia já realizados. Os Estados Unidos assumiram o projeto em 4 de maio de 1904 e abriram o canal em 15 de agosto de 1914, e devido à importância do canal para o comércio internacional, muitos navios são construídos com o tamanho máximo permitido. Estes são conhecidos como navios Panamax. Um navio de carga Panamax normalmente tem uma tonelagem de porte bruto de 65 mil a 80 mil toneladas, mas sua carga real é restrita a cerca de 52.500 toneladas devido às restrições de calado de 12,6 metros dentro do canal. O navio mais longo a transitar pelo canal foi um transportador de minério a granel com 296 metros de comprimento.